Como o grupo dos meus amigos funciona? Gente, vai ter novo episódio de Onda Vizion. FDS. Cala a boca, Grifinório irritante. Vem calar então, merda. Nossa, mano, que moleque chato. Eu não aguento mais. Cala a boca, cobra. Sou um sereninha de merda. Só sabe encher o saco. Figurinha de dedo do meio. Figurinha de dedo do meio. Parem de brigar. Todo dia é essa merda. Ele que começou. Eu que comecei. Não, sua avó. Para. Oi, gente. Que tanto de mensagem.